É o antes do paraíso, queridão, queridão Ele é a melhor da rua só pra quem não tá ligado Que sabe das coisas certas, mas prefere o errado Descobriu com o namorado, trava só Descobriu com o namorado, tava só traindo ela Agora tá puladona, só vive dentro da favela Meu mano, o oriço tá revoltado, hoje ele acaba com ela Maltrata, sereca dela Pega a visão, o PH Sheik do Youtube Ostra Parade, de Nilson, só de puro grato Ela tá fumadona, ela gosta que bota, ela gosta que bota Ela quer atravessar, maltrata, sereca dela Beguiça, sereca dela Quando ela tá assurtada, ela gosta que bota Ela gosta que bota, ela gosta que bota Ela quer atravessar, maltrata, sereca dela Pega a visão, sereca dela Quando ela tá assurtada, ela gosta que bota Ela gosta que bota, ela gosta que bota Ela gosta que bota, ela gosta que bota Ela gosta que bota, ela gosta que bota, ela gosta que bota Ela quer atravessar, maltrata, sereca dela Pega a visão, sereca dela Pega a visão, sereca dela Pega a visão, sereca dela Quando ela tá assurtada, ela gosta que bota Ela gosta que bota, ela quer atravessar O moleque prodígio, antes do paraíso E beat diferente, coisas renovadas, entendeu?